Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate que sente, porra, tu não é homem Calibidão, eu só falo de ama Deve ser porra, só dou com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Ano passado sabe eu sumi, mas eu Botei, mas tô por cima Tô fazendo por meus irmãs Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era teen prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de guarda é sua pedra O que tem no meu percoço, o nego te cega Eles vi esse tiro e ainda pula tu inveja An, 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 an Eu tô em cancun Te tiro de cudo A grana eu faço Tem uma voz esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate que sente, porra, tu não é homem Calibidão, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano, Pedro Tudo azul Céu, carro faz uuuu Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Que é flow imaginário Sou no catimário Te ganhei, otário Uuuu Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma voz esperando E duas maquidas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar logo um novo umbigo Mas ninguém mano Mas o sol é violento e tem graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa e faça mal a mim Tô com a dança na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles serem mais do Tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência Eu tô Cáu faz uuuu Bala na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uuuu Tento que gire esse dia Au Saca ai Saca ai Saca ai Saca ai Yeah 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 Oh Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado Inveja consome Bate de frente por rato neome Calibidão eu só falo de ama Deve ser pro lão só do lucuela Eu amo minhas cara Eu não amo mais ela Fuck bitch Salve mano pra dela Não passa do céu Eu sumi mais ela Eu botei mas tô por cima Tô fazendo por meus irmãs Me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Shle Hoje eu conquisto Botando meu dom Eu era team prio Que fogo nos assista Assim que é bom Mente consumida por essa evo Quem não quer roupa de guarda é sua pedra O que tem no meu pescoço O nego te cega Eu desvia esse tiro Ainda por nossa inveja Ah 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 Eu tô em cancun Te tiro de Tudo A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim Shle M4 gritando meu nome Mirei pro lado Inveja consome Bate de frente Pô rato Naomi Calibidosa Só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara Não amo mais ela Fuck bitch Salve mano Eu sou pedro Tudo azul Céu Calpa azul Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Que é clou imaginário Sou louca de Mário Te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no papo Tem uma glock esperando É o que? E duas maquidas com pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar logo um novo umbigo Mad game mano Mas o sol violenta e tem o grança Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa e faça mal Tô guardado na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência Eu ando O carro faz burro Tchau Bala na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei otário Uou, uou, uou Tento que gire esse jean Uou, uou Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate que sente por rato, né homem? Calibridão, eu só falo de ama Bebo sempre louçado, louco ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi mais dela Eu botei, mas tô por cima, yeah Tô fazendo por meus irmãs Me trairão, doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de guarda é sua pedra O que tem no meu pecoço, o nego te cega Eu desvi esse tiro e ainda pula tua inveja Hum, hum, hum Eu tô em canco Te tiro de cudo A grana eu faço Tem uma voz esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate que sente por rato, né homem? Calibridão, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra dela Tudo azul Céu, carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Que é clou imaginário Sou louca de Mário Te ganhei, otário Uh, 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 uh Um, dois, três, quatro Feijão no papo Uh, 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 uh Uh, 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 uh É o quê? E duas maquedas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar logo um novo umbigo Na de gay, mano Mas o sol é violeta e tem graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal, hein Tô guardado na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do Tuezim Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um rumo Eu tenho consciência Eu ando Uh, 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 uh O carro faz burro Te avala na mente Ouro no dente Sou um milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uh, 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 uh Tento que gire esse jean Uh, 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 uh Ativem A Ativem 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 O Ativem A Ativem Obrigado.